Olá, gente! A cantora e violonista Tereza Raquel participa hoje do Brasil Encanto. Tereza traz nas veias a musicalidade de uma família que gerou músicos do nível de Adelson e José Viana. Tereza fez do samba a sua melhor forma de expressão. Já participou de grandes festivais, já compôs e se apresentou nos melhores espaços com os grandes músicos cearenses. É essa, a Tereza Raquel, que você vai ouvir a partir de agora, acompanhada pelos músicos Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro. É esse o Brasil Encanto de hoje. Vamos lá, Tereza Raquel! Solte a voz! Eu tenho a minha verdade Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa, por favor, eu tenho Eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que eu já conheci Me deixa, por favor, eu tenho a minha verdade Me deixa, por favor, eu tenho a minha verdade Porque desejo é pouco, pois não duro eternamente Nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa, por favor, eu tenho a minha verdade De um bom samba sou escravo Seu fascínio me apertou Traçou-me esse destino Meu sonho, o menino se concretizou Deixe-me agora sonhar e seguir sem pensar numa desilusão Que o amor, que o amor simplesmente se faça presente no meu coração Eu tenho, eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que eu já conheci Me deixa, por favor, eu tenho a minha verdade Me deixa, por favor, eu tenho a minha verdade Me deixa caminhar a minha vida Livremente Porque desejo é pouco, pois não duro eternamente Nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa, por favor De um bom samba sou escravo Seu fascínio me apertou Traçou-me esse destino Meu sonho, o menino se concretizou Deixe-me agora sonhar E seguir sem pensar numa desilusão Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração Que o amor simplesmente se faça presente no meu coração Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta perde um pouco d'água Minha garganta perde um pouco d'água Vejo agora esse teu lindo olhar Olhar que eu sonhei e sonhei conquistar E que um dia afinal conquistei enfim Findou-se o carnaval e só nos carnavais Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar Porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirasses essa máscara Que tanto me fez mal, mal que findou o sol Depois do carnaval Vejo agora esse teu lindo olhar Olhar que eu sonhei e sonhei conquistar E que um dia afinal conquistei enfim Findou-se o carnaval e só nos carnavais Encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar Porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirasses essa máscara Que tanto me fez mal, mal que findou o sol Depois do carnaval e só nos carnaval Mal que findou o sol Mal que findou o sol, depois do carnaval 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 Mais uma façanha Chico Brito fez do baralho seu melhor expode É valente no morro Dizem que fuma uma erva do norte Lá vem o Chico Brito Descendo o morro nas mãos do Peçanha É mais um processo, é mais uma façanha Dico Brito fez do baralho seu melhor esporte É valente no humor, dizem que foi uma Eva do Norte Quando o menino esteve na escola, era aplicado, tinha religião Quando jogava bola, era escolhido para capitão Mas a vida tem os seus reféses E sempre esticou defendendo teses Se o homem nasceu bom, e bom não se conservou A culpa da sociedade que o transformou Se o homem nasceu bom, e bom não se conservou A culpa da sociedade que o transformou Quando o menino esteve na escola, é uma façanha Quando o menino esteve na escola, era aplicado, tinha religião Quando jogava bola, era escolhido para capitão Mas a vida tem os seus reféses E sempre esticou defendendo teses Se o homem nasceu bom, e bom não se conservou A culpa da sociedade que o transformou Se o homem nasceu bom, e bom não se conservou A culpa da sociedade que o transformou Belíssima voz essa da Tereza Raquel Vamos rapidinho para o intervalo E voltamos já Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube e digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Agora vamos ouvir muito mais de Tereza Raquel Aqui no Brasil Encanto Força pra quem o amor brota é Pedra de um sagrado escutou Um brilho puro no olhar Garimpo singelo de nosso Senhor E criança, perdoe esse mundo fechado De ignorância pra todo lado Que não valoriza uma dança E criança, perdoe a falta de espaço E o tempo que não é lhe dado Pra gingar e crer na esperança Criança, ei Criança Criança, ei Brincar Criança, ei Criança, ei Samba Força pra quem o amor brota é Pedra de um sagrado escutou Pedra de um sagrado escutou Um brilho puro no olhar Garimpo singelo de nosso Senhor E criança, ei E criança, perdoe esse mundo fechado De ignorância pra todo lado Que não valoriza uma dança E criança, perdoe a falta de espaço E o tempo que não é lhe dado Pra gingar e crer na esperança Criança, ei Criança, ei Criança, ei Brincar Criança, ei Criança Criança, ei Samba Força pra quem o amor brotar A CIDADE NO BRASIL 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 Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus De manhã muito cedinho vi meu mano levantar Acender o candinheiro começou a se arrumar Me dizendo bem baixinho, mano eu vou viajar Vou tomar conta de manho, fiz pra ela não chorar E lá da curva da estrada eu vi meu mano acenar Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Virgem Maria, mãe do Senhor, tudo morreu, tudo murchou Peço pra Deus paz no sertão, traz meu irmão apague esse horror Não quero ouvir nunca mais, o mano outra vez gritar Adeus mano, adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá De manhã muito cedinho vi meu mano levantar Acender o candiê Acender o candiê Começou a se arrumar Me dizendo bem baixinho Mano eu vou viajar Vou tomar conta de manho Mas pra ela não chorar E lá da curva da estrada Eu vi meu mano acenar Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Virgem Maria, mãe do Senhor Tudo morreu, tudo murchou Peço pra Deus paz no sertão, traz meu irmão apague esse horror Não quero ouvir nunca mais, o mano outra vez gritar Adeus mano, adeus mano aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Adeus mano, adeus mano, aiá Adeus mano, abenço a mãe, aiá Muito massa essa menina! Vamos dar uma paradinha rápida para o intervalo e voltar daqui a pouco. Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Tereza Raquel é uma presença que sempre nos encanta. Não é à toa que esse programa se chama Brasil Encanto. Vamos lá de mais Tereza Raquel! Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória? Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Que possa condenar Alguém que a um outro alguém deixou de amar Eu já me preparar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? 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 Ninguém jamais pode mudar Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos bater a mesa Mas Não me queira só por pena Nem me queira só por pena Nem me queira só por pena Não me queira só por pena Acredito que Deus me fez um varredor Pra jogar fora os meus infortunios do amor Se me fez bacharel Se me fez bacharel Valeu meu Deus do céu Já tenho defesa Já tenho defesa das peças que a vida pregou Se eu trabalho pra mim Ai é que eu me dou E aprendo assim A ser bom professor Se o mau tempo Se o mau tempo me vem Sorriu e digo a mim Um dia Um dia após outro dia Um dia após outro dia O vento levou Se o mau tempo Se ele me quer Se ele me quer um maestro Eu vou lutar Eu vou lutar para honrar e fazer juiz ao voto do meu eleitor E se eu vier E se eu vier marinheiro Um bom brasileiro Acerto a maré Eu sou da profissão De amor e fé Acredito que Deus Me fez um varredor Pra jogar fora os meus infortunios do amor Se me fez bacharel Valeu meu Deus do céu Já tenho defesa das peças que a vida pregou Se eu trabalho pra mim Ai é que eu me dou E aprendo assim A ser bom professor Se o mau tempo me vem Sorriu e digo a mim Um dia após outro dia O vento levou Se ele me quer um maestro Eu sigo no gesto e orquestro com a mão Dando, tirando, buscando, comando Que for o melhor pra canção Quando eu fui um bombeiro Eu fui o primeiro Que a chama apagou Acesso, solidário, coração E se eu for requisitado Pra ser deputado Ou vereador Eu vou lutar Para honrar e fazer just ao voto do meu eleitor E se eu vier marinheiro Um bom brasileiro Acerto a maré Eu sou da profissão Eu sou da profissão de amor e fé Sim, tá na areia Os grãos que sustentam esse chão Vai e mareia Tua praia do mar ao sertão Corre sem pressa Faz tua paz em meio à guerra É gente aberta É gente aberta Pra nessa paz se encontrar Sim, tá na areia Os grãos que sustentam esse chão Vai e mareia Tua praia do mar ao sertão Corre sem pressa Faz tua paz em meio à guerra É gente aberta É gente aberta Pra nessa paz se encontrar A de nascer flor Em cada chão que pisar A de ser a greche Em cada baião que tocar E nessa praia Onde é lindo até pó A simplicidade É quem escolheu tomar o sol A de nascer flor Em cada chão que pisar A de ser a greche Em cada baião que tocar A de ser a greche Em cada baião que tocar A de ser a greche 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 Sim, tá na areia Os grãos que sustentam esse chão Vai em mareia Tua praia do mar ao sertão Corre sem pressa Faz tua paz em meio à guerra É gente abessa Pra nessa paz se encontrar Há de nascer flor Em cada chão que pisar Há de ser agreste Cada bairro que tocar E nessa praia Onde é lindo o ar é bom A simplicidade É quem escolheu tomar o sol Há de nascer flor Em cada chão que pisar Há de ser agreste E cada bairro que tocar E nessa praia Onde é lindo o ar é bom A simplicidade É quem escolheu tomar o sol A simplicidade A simplicidade A simplicidade A simplicidade Se o Senhor me for louvar Eu vou voltar pro meu serrar Por ali ficou O Senhor que temperou O meu amor Que semeou Essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Falei Valei Se pedir a Deus Pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar rever Todas brincadeiras vou passar Cortejar Cortejar meu serrar Em dia feriado Viva o cordão azul Viva o cordão azul E encarnar Eu sei Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Serei feliz Feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Se pedir a Deus Pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar Eu vou rezar Pra quando eu voltar rever Todas brincadeiras vou passar Cortejar meu serrar Em dia feriado Viva o cordão azul E encarnar Eu sei Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Serei feliz Serei feliz De novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Serei feliz Feliz de novo Meu povo Deixa eu chorar Com você Serei feliz Serei feliz De novo Meu povo Eu vou rezar Eu vou rezar Eu vou rezar Assim foi o nosso Brasil Encanto com essa espetacular Tereza Raquel. Agradecemos sua presença, que mostrou o quanto é rica a capacidade de transmitir emoções boas através da música. Até a próxima semana com outra edição do Brasil Encanto. Não se esqueça de assinar o nosso canal do YouTube, curta esse vídeo, compartilhe para os amigos e siga todas as redes sociais da TV Dedes. Um grande abraço e até a próxima semana. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Legenda Adriana Zanotto